Hoje nós fizemos uma visita no residencial Iguatemi, que tem 447 lotes em Presidente Venceslau. Nós teremos em breve a segunda etapa, o lançamento da segunda etapa de vendas. E hoje nós vamos acompanhar uma visita do prefeito Jorge Duran até o local. Vejam o nosso trabalho. E o prefeito Jorge Duran veio fazer uma visita aqui neste empreendimento, mais um empreendimento imobiliário em Presidente Venceslau. Dentro de sua gestão, vários empreendimentos grandes aconteceram e esse é um deles. Prefeito, o que tem a falar sobre esse empreendimento do residencial Iguatemi, Presidente Venceslau? Então, Toninho, eu vim aqui hoje para acompanhar as obras que estão sendo feitas aqui no residencial Iguatemi. Obras que estão sendo feitas pelos empreendedores. Nós já observamos aqui um poço profundo para o abastecimento de água deste bairro. Nós estamos vendo máquinas trabalhando em obras para abastecimento de água, drenagem de águas pluviais, esgoto e também, em breve, já o início da pavimentação, porque está sendo tudo preparado nesse sentido. Então, em termos de obras, estou vendo aqui um belo trabalho sendo realizado. Em termos de documentação perante a prefeitura, dizer que este empreendimento, ele conta já com toda a documentação aprovada na prefeitura. É um grande empreendimento, 447 lotes. E eu vejo aqui, realmente, um grande trabalho sendo feito, uma grande oportunidade para a população de Presidente Venceslau. É um bairro que eu tenho certeza vai ficar um dos bairros mais bonitos da nossa cidade. Prefeito, qual é a sensação do senhor ter, dentro de sua gestão, vários investimentos imobiliários, sendo este um deles? Olha, nós tivemos, realmente, muito êxito na nossa administração, nesses sete anos, nesses dois mandatos, de conseguir bons empreendimentos para a nossa cidade. Loteamentos fechados, loteamentos de alto padrão. E este aqui, um loteamento do segmento com preços mais acessíveis. Mas, o que eu posso dizer, todos os empreendimentos aprovados na nossa administração estão deixando um bom legado para o futuro da cidade. Porque todos eles vêm com excelentes obras de infraestrutura. A grande preocupação da administração é não deixar acontecer o que já aconteceu em outras oportunidades, de serem feitos empreendimentos e depois todas as obras ficarem para a Prefeitura fazer. Aqui, com certeza, no Iguatemi, isso não vai acontecer. Nós já estamos vendo as obras acontecerem. E, quando entregado esse empreendimento, as obras estarão disponíveis para a população. Então, a gente fica feliz de saber que estamos entregando grandes empreendimentos e de qualidade e com obras de infraestrutura prontas para a população. Não tem dor de cabeça, nem a administração futura, outras administrações terem problemas com loteamentos. É bom saber também que um empreendimento desse fará bem as pessoas de renda média ou baixa renda. Isso, nós vamos aqui ver preços, eu estava conversando aqui com a incorporadora, preços muito acessíveis, realmente muito acessíveis. Os preços que vão ser praticados aqui são preços bem populares. Num lugar que tem uma bela topografia, eu andei por aqui hoje bastante, a topografia do lugar é excelente para a construção. E é muito próximo aqui do centro da cidade, saindo aqui pelo Ipanema. Em cinco minutos, está no centro da cidade, em menos que isso, já está aqui se precisar de um atendimento médico da Santa Casa. Enfim, o bairro é muito bem localizado. Então, eu tenho a convicção de que esse loteamento vai ser um sucesso aqui em Presente do Encesal. A população, com certeza, vai se interessar muito pela localização do lugar.